Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o Cyberpunk 2077 E vamos dar continuidade aqui a história, ó, vamos fazer aqui hoje a Rogue tá chamando aqui a gente na Afterlife Vamos aqui, já tamo aqui, vamos ver o que acontece, vamos ver qual vai ser essa missão Lembrando aí galera, se vocês não é um inscrito já se inscreva, deixa seu like pra fortalecer o canal E ativa o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhum conteúdo, beleza? Vamos lá Olha só quem apareceu Ó, chegamos Opa, vê, chega aí Algum detalhe que você deixou passar antes por acaso Uhum, o que esse cara quer Pô, agora sim tu tá começando a mostrar a tua idade Ideia minha, a velha nunca jogava nada Se tu precisar de ajuda em alguma coisa, só me dá um toque Também não precisa se achar, beleza? Você fez um favor pra mim e pra Regina Pode deixar, a gente não vai esquecer disso Vida de mercenário tem seus altos e baixos Da próxima vez você e eu que vou te tirar de uma enrascada fodida Contanto que os Edinhos entrem na minha conta E tá errada? Beleza A puta me passou a informação pela metade de novo A gente já sabe como eles estão, cheio de arma Só falta saber quantas cabeças tem naquele buraco Vê, Crispin William, ele tá ajudando Fala Vê Vê, calma aí Soube que tu tá caçando o Smasher Pronto, a gente conversa no caminho A gente manda os drones primeiro Pra garantir que não vamos se enfiar em uma enrascada bizarra Bora nessa Vamos nessa Boa sorte Vê, chega aí Onde mesmo? Como você tá? Você volta mais tarde? Não sei, talvez Não precisa esperar Como que o Weyland te ajudou? Ele garantiu que o Grayson vai estar em casa Então tu sabe onde procurar o cara Descolhei uma coisinha Olha Essa jaqueta é do Johnny? Uma rápida Feita sob medida A verdadeira deve ter se desintegrado há muito tempo Valeu A gente, será que dá pra ver? Peraí Ué Ué É igual É igual Ah não Peraí Peraí Não é que é igual Peraí É Tirar o traje Réplica Aí ó Samurai A minha tá Melhor Vamos usar o traje Que fica Menos feio Sobe aí Agora tu tá com uma cara decente O que que o Johnny te falou de mim? Eu sei que vocês vivem tricotando Ele falou que tu é a melhor Sempre foi A melhor Pena que tudo tem seu preço Tu quer mesmo fazer isso? Ué Dando pra trás agora? Não Aqui Não quero que o Johnny abuse de você O Adam Smasher é problema dele Não o seu Se acha mesmo? Só tô tentando ser E desconectou o controle Justo É um pouco estranho Tu não ter achado O Smasher antes Já pensei no assunto Uma vez ou outra Mas Nunca fui atrás dele De fato, né? Escuta só Ver O Johnny ter voltado Muda tudo, tá bom? Tá, beleza Acredita Eu saberia A gente fala disso depois Então Tá bom pular a viagem Tá Só dá pra vir até aqui Pode ser nosso dia de sorte Detonar o Grayson no Smasher numa tacada O filho da puta deve estar aqui em algum lugar E qual é o nosso plano? O Whelan viu Grayson lá nas docas Ele tava com outra pessoa O Smasher Espero Mas temos que ir na data term da Maelstrom antes Lá deve ter informação do Smasher Bem ali O armazém principal Como é que tu sabe onde fica o data term deles? Eu intermediei a compra Atena D3 Banco de dados externo Não sabia que tu trabalhava pra Maelstrom Trabalho pra todo mundo Sendo nos meus termos Devo ter perdido tanta coisa nesses 50 anos Tá, podemos começar Pronto? Aqui tem rato pra caralho Melhor esperar até anoitecer O Smasher ou Grayson pode dar as caras É, talvez Mas não fica na esperança Eu não quero dar mole em plena luz do dia É, não tem como melhorar Será que tá funcionando? A Maelstrom protege as docas e vo... Ela tá nervosa Protege ela, só pra garantir Tive uma ideia Espera um pouco e ele me segue E aí O que é isso? arreca essa porra toda Eu dei o ruim mesmo. É pra frente que se entra. Pegaram. Tem que fazer tudo pra você? Uma hora da outra mudança! O feral. Eu digo essas coisas. Quando é de fogo chegando. Vai morrer! Que merda que tu tá fazendo? Eita porra! Atirador, aviação! Caralho! Tô recarregando! É... Vencemos. Como esperado. Vou pegar as coisas aqui que será que tem de bom. É... Não foi na surdina, né? Mas tudo bem. Conseguimos. Escaneia pra ver se dá pra aproveitar alguma coisa. Eu vigio a porta. Aqui... Não. Ela sabe exatamente onde achar ele. Ela tá enrolando. Te falei, cara. A Rogue ainda tem medo do coisão. Parece que eles tão se escondendo no navio. Tá. Vamos ver o que dá pra descobrir. Vem aí. Na direita. Não. Vem aí. Será que tem alguma coisa que tem aqui? Olha ele. O Ebonique. Nem é tão bonito. Por dentro é pior ainda. Vamos nessa. Meio difícil acreditar que ele tá escondido por aqui. Achou que o Smash iria botar uma placa por acaso? Tem que olhar o deck. Tá bom. Por que tu tá fazendo isso? Vingando o Johnny. Tá, tem três. Ah, velho. O que é isso? Não, não isso. O doidão tá atirando em mim com a minha arma. Malorian 3516. O barulho é inconfundível. Eu conheço de longe. Não vai sair dessa vida. Não vai sair dessa vida. Bem que tem. Pega a arma. Vamos com calma. Ou eu vou fazer outro buraco em tu. Great. Ah, Rogue. A gente não tá mais jogando no mesmo time. Isso nem me surpreende. É bem a sua cara apunhalar aliado pelas costas. Cadê o Smasher? Se eu fosse tu, desembuchava logo. Esse teu ferimento tá feio pra caralho. E eu não tô vendo ninguém aqui que vai te ajudar. É sempre bom conversar. Já parou pra pensar como a Rogue sobreviveu depois de atacar a torre? Como ninguém conseguiu caçar ela? Só ela dentre todos aqueles lixos da Atlantis? Porque eu sei. Faço uma boa ideia de até onde ela foi pra conseguir ficar no conforto. Quem ela dedou? Ou que buceta ela teve que chupar pra... O que que ele tava falando? Ele tá tentando te enganar. O trouxa acha que ainda vai se safar dessa. Onde é que tá o Smasher? Com os Arasakas. Mas tu já deve saber disso. E quando ele vai voltar? Nunca. O Adanzinho acabou de ser promovido pra segurança de lá. Ele nunca vai voltar pra essa pocilga. Eu só fiquei pra trás pra resolver as pendências dele. Porra! Pode reclamar à vontade. Vocês não vão tão longe. Um Smasher já era pra vocês. Mas não fica triste. Ele vai até vocês. Ele curte resolver esse tipo de coisa pessoalmente. Tu vai levar a gente até o Smasher, seu merda! Mesmo se eu quisesse, ele não confiaria em mim. Hein? Por que você tá tão interessado no Smasher? Eu não tô. Quero saber do Silverhand. E o que aconteceu com ele. Johnny Silverhand? O que você quer saber? Tua arma era do Silverhand. Tu também é fã dele, é? Foi o Smasher que te deu? Foi sim. Recompensa. Por um bico bem feito. O Smasher já te contou o que ele fez com o corpo do Silverhand? Tu gosta dele mesmo, hein? Tá querendo exumar o maluco? Ou só quer saber como ele morreu afogado no próprio mijo, com os neurônios desintegrados pelo psicófago? O que que fizeram com ele? Tá nas terras baldias. Perto dos campos de petróleo, enterrado num canto. É só seguir pro norte e andar pro aterro. Se cavar direito, vão até achar um braço de prata fedido a merda. Ouvi o suficiente. Acaba com esse filho da puta. Tô vontade de arrancar os olhos, só de olhar pra ele. Não, espera! Eu ainda... O Silverhand. Tu curte ele, né? Posso te arranjar um negócio. Hoje tu teve sorte. Tu é muito trouxa a ver. O que eu prometi? No container. Naquele elevador pórtico ali. O que tem nele? Tu vai ver. O cartão de acesso tá bem aqui. Toma. Mas que porra! Isso tudo é perda de tempo. Ainda não tem pista. Nenhum lugar pra ir. Caralho, vê. Conta pra ela. O Johnny é mais do que um rancor de meio... Deixa eu ver essa pistola aqui, peraí. Peraí. Não, não, não. Tá. Deixa eu colocar a minha. Normal. Aí uma metradora. Aí mais forte. Aí sim. Aí eu gostei. Mas é de energia. Tá. É. Agora a pistola aqui. A outra. A minha também é melhor, né? Deixa eu ver se tem alguma. Não. 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 Não tô bem. Ah! Haha. Não deu certo. O Smasher... Caralho! Você não entende! Não tem a ver com o Smasher! Ele é só a p*** da p*** do iceberg! Mesmo que a gente pegue ele, o que isso resolve? Não tem por que ficar. Tô vazando. Não tá nem curiosa? Tchau, V. Deixa ela em paz, V. Ela vai superar. Mas nessas horas ela prefere ficar sozinha. Tá. Já entendi. Tem que descer aquele container de algum jeito. Se tiver alguma coisa minha nele, eu quero de volta. Tá. Tô procurando o painel de controle. Aí. Prontinho. Ai, caralho. Caralho. Acho que eu sei o que é. Opa! É o carro! Caralho. Beleza. Meu carro. Entra aí. Eu até deixo tu dirigir. Ronca quer uma beleza. Beleza. Vamos ver lá onde eles plantaram meu rabo. Aí, ó. Nunca percebi que o lance entre tu e a Ron era tão sério assim. Porra era sério pra caralho. Quando a gente se via, sempre rolava morte. Ah, que romântico. Bem a sua cara mesmo. Sempre tava rolando alguma coisa. Ela tinha show, eu também tinha. De música, no caso. Nunca teve uma rotina. Mesmo assim, eu tentei levar ela pra ver um filme comigo. E aí? Ele não deu em nada. Como sempre. Não tá longe. Não tá longe. Pior do que eu pensei. Tá, deve estar por aqui em algum lugar. Aí, chegamos. Não acredito que se deram ao trabalho de vir até aqui. É melhor do que o lixão onde me largaram. Ah, então é assim que funciona. Não tem nada aqui. O que que tu esperava? Uma lápide? Badeira? Flor? Não. Eu... Eu sei lá. Alguma marca. Alguma coisa. Qualquer coisa. A gente dá um jeito nisso. Tá melhor agora? Um pouco. Mas se fosse meu túmulo de verdade, o que tu escreveria? É... Aqui já é Johnny Silverhand. Maluco, revoltado e terrorista. Pesado. Mas se eu visse uma lápide dessa, iria querer conhecer o cara. Você tá com pena de si mesmo. Não. Eu só tô enxergando a verdade. Olha, eu não vou mentir. Eu sei que eu fiz muita cagada na vida. Eu decepcionei, eu usei todas as pessoas que confiaram em mim. Fui um desgraçado, egoísta e teimoso. Mas consegui fazer uma coisa. Não fudei a porra da relação que a gente criou. Foi uma estrada cheia de obstáculos, mas deu certo. Quem eu considerava amigo... Mal aguentava ficar no mesmo cômodo comigo. Tu me aguentas mais do que qualquer um nessa porra. 24 horas. Mesmo assim, tu não parece me odiar pra caralho. Tu foi um pau no cu no começo. Você meio que mereceu, né? Lembra quando tu acordou e não vi que tu sem saber nada de mim? Tô vendo coisa, tô com medo. E de tu chorando pra Mister sobre como tu não queria morrer? Eu lembro de tu chorando pra fumar no meio da noite, reclamando de não ter como me matar. Nunca achei que chegaríamos tão longe. Ainda acha que não dá pra respirar? Não. Não tô falando que tá ótimo. Mas tá diferente. Às vezes, quando eu acordo, parece que eu voltei lá atrás. Como assim lá atrás? Pô, como se o corpo fosse meu. Como se eu estivesse livre. E por alguns segundos parece que eu perdi alguma coisa importante. Importante pra mim. Depois eu percebo que tu tá aqui. Sempre esteve. E a onda de alívio idiota toma conta de mim. Quando tu disse que decepciona teus amigos, tava falando da Rogue? Da Rogue, da Alt, Carrie e Santiago. Ainda dá tempo. Pelo menos com a Rogue. Não dá pra fingir que nada mudou em 50 anos. Não dá pra simplesmente eu aparecer na vida dela. Ué, tu já fez isso. É verdade. Então eu tinha prometido que ia levar ela no cinema. Há muito, muito tempo. Boa ideia. Pode ligar pra ela. Perguntar se ela tá de bobeira hoje à noite. Só que você vai ter que me dar o controle. De novo. Vou ligar pra ela. Beleza. Vamos dar o Delta. Não tem mais nada pra ver. Valeu a pena se abrir então? Com certeza. Valeu ver. De todas as cabeças que eu poderia estar. Porra que bom que foi na tua. Aí ó. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem umas coisas aqui pra pegar. Não tem não? Tem uma carta de tarô. Pera aí. Deixa eu pegar. Blister em Love. Cadê? Eita bexigueira. Aí pegamos. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Vamos ver o que que apareceu aqui pra nós. Tem uma escorpeta. Beleza. Cadê aqui? A carnage já tá aqui, né? Ah, tem uma menor aqui. Beleza. Outra escorpeta não adianta, porra. A. As miras estão aí? Beleza. Vamos lá. O que que é isso aqui de novo? Ah, pistola e metreadora. É Resolvemos aqui as coisas com o Johnny Deu tudo certo Finalizamos essa parte Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Um pouco mais curto hoje Só a missão do ship in, beleza? Mas é isso aí galera Deixa seu like pra fortalecer o canal Se inscreva caso ainda não seja um inscrito Bom, a gente tá se encaminhando Acho que pro fim, né? Não devem faltar muita coisa não Ó, tem Tem que ir nessa parte aqui da Hanako Que a gente fez uns vídeos atrás Que o Takamura morreu, né? Mas a gente se encontrou com ela Deixa eu ver Ah, tem que ir pra sede do táxi, né? A gente recuperou todos os táxis Numa missão passada Acho que essa é a principal É Cadáver gelada Tá Tem que fazer essa missãozinha aqui também Mas é isso aí galera Isso aí vai ficar Pra um próximo vídeo, beleza? Deixa seu like aí Não falta muito pra gente terminar o jogo Acho que mais uns 3 ou 4 vídeos A gente consegue Né? Aí vamos ver o que a gente consegue fazer Beleza? É isso aí galera Valeu, falou Fui! 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 Fui!